Eu joguei com suas mágoas E roubei o seu espaço Vontades, destruí castelos Despertei o medo em você E não liguei pro destino Pois só plantei incertezas Duvidei dos sentimentos da vida Esqueci cada palavra ouvida Só criei mentiras Os meus erros não aceitem Eu te toquei na ferida E te deixei tão perdida Só agora entendo Perdoa, me escuta Quero te amar de verdade Perdoa, me entende Eu acordei, não é tarde Luz do querer que me invade Sempre fui um cara estranho Antigo Nunca soube ser amante Amigo Coração partido Em pedaços eu te deixei E a sensação de culpado De quem só vê o seu lado Só agora entendo Perdoa, me escuta Quero te amar de verdade Perdoa, me entende Eu acordei, não é tarde Luz do querer que me invade Perdoa, me escuta Perdoa, me escuta Quero te amar de verdade Perdoa, me entende Eu acordei, não é tarde Luz do querer que me invade Perdoa, me escuta Perdoa, me escuta Quero te amar de verdade Perdoa, me entende Eu acordei, não é tarde Luz do querer que me invade Perdoa, me escuta Quero te amar de verdade Perdoa, me entende Eu acordei, não é tarde Luz do querer que me invade Perdoa, me escuta Perdoa, me entende Meu Deus do querer que me invade